Salve pessoal, eu sou o Ferrez e hoje nós vamos falar da Hollywood e do Bolsonaro. O Bolsonaro vai transferir o Conselho Superior de Cinema para Brasília. Então você já sabe o que vai dar, né? Ele vai do Ministério da Cidadania para o Ministério da Casa Civil. Ou seja, o poder da Ancine vai passar para o Onyx no horizone. Lembra aquele cara que na campanha ficava ali protegendo a casa do Bolsonaro, controlando a imprensa, falando, ó, você entra, você não entra, cadê seu cachaça, cadê o seu celular e autorizando, porque o Bozo sempre autoriza pelo celular, né? Cadê, deixa eu ver a mensagem do Bozo aí, se ele autorizou ou não. Aquele cara ali, o porta de trincheira que ficava lá na frente, ele que vai controlar o nosso cinema, rapaz. São 200 dias de governo Bolsonaro e o que ele faz na declaração? Que filme da Bruna Surfistinha não dá. A Raquel Pacheco foi uma mina que escreveu aquele livro, O Veneno do Escorpião, e aí daí foi baseado o filme, certo? Então, como o cara não manja nada de cinema, não manja nada de livro, ele simplesmente fala que filme da Bruninha Surfistinha não rola, beleza? É mais digna que muito filho com contato com o miliciano Bolsonaro. Parece que agora a nova escolha dos filmes vai ser esse critério. Tem que ter espectadores, tem que ter sucesso, senão o filme não rola. O Bruno Surfistinha teve mais de 2 milhões de pessoas assistindo, isso não é sucesso. Bom, tem que ter espectadores. Como que você vai estimular os espectadores a assistir cinema nacional com o tanto de sala que é dominada por cinema gringo, tá ligado? Como eles mesmos disseram, pra Ancine agora, acabou a praia. Agora eles vão tudo pra Brasília, pra poder os caras, ó, os nossos pseudonazes, né, comandarem direito a porra toda, administrar o nosso cinema, administrar o que nós temos que ver. Vocês já imaginaram, rapaz? O que vai abordar no filme Evangelho? Os 10 testamentos já foi feito, tá ligado? A história de Moisés já foi feita, Ah, vão falar dos Varão, né? Vão falar do começo de Adão e Eva. O que mais pode ser aprovado? Filme de miliciano, filme de militar, filme da Terra Plana, bom, filme dos esquerdopata. Porra, será que é a nossa chance, de repente, de brilhar nesse cinema, velho? Agora, o que ninguém fala, de verdade, é que o cinema brasileiro nunca teve a opção certa de se fazer. Os profissionais do cinema brasileiro nunca foram respeitados como deveriam. Isso passa por roteirista, Isso passa pelo cara que faz toda a parte técnica, que é muito mal remunerado, certo? Isso passa por toda a parte administrativa do cinema, mas, principalmente, pelas pessoas que fazem efeitos especiais também. Olha o tanto de profissional que tá indo embora do Brasil, velho. Tem um parceiro meu, o Gordo, que é foda, o cara é bom demais, mano. E o cara tá indo embora do Brasil. Sabe por quê? Porque cada vez que vem um orçamento novo, desvaloriza o trampo do cara, desvaloriza o trampo dos profissionais. Então, todo mundo ganha mal pra caramba. A literatura eu nem comento com vocês, que vocês já conhecem, sabem que o bagulho é osso. Mas o cinema também não fica muito longe, rapa. Eu fiz roteirista pra quantos filmes aí, pra quantos seriados? E a gente sabe o que a gente passa. Então, a indústria que, em vez de andar pra frente, agora vai ter aí essa poda do governo, né? Ele até, o pessoal do conselho, ele tá tirando, tá ligado? Então, vem incentivo pro cinema? Não. Vem desestímulo. Porque agora eles vão poder editar, porque eles vão aprovar os projetos que eles vão querer, eles vão poder dizer o que vai ser feito, o que não, o que é importante, o que não. E o mesmo governo que já derrubou a propaganda, que tinha trans, que tinha negro, você imagina o que ele vai fazer no cinema? Vamos se unir, vamos se fortalecer, vamos poder se linkar aí, ó, se comunicar mais, certo? Deixe seu comentário, deixe seu gostei, se você gostou do texto aí que eu fiz, da matéria que eu fiz. E, ó, não esqueça, tem vários caras bons também no YouTube, mano, ó. Saia da Matrix, é um puta canal da hora. Entra lá, dá uma acessada, diz pro mano lá, ó, foi o Ferres que me mandou tumultuar aqui. E vamos prestar atenção nas coisas boas que tem. Vamos tumultuar, não vamos deixar os caras pegarem, não, porque senão esse nazismo vai vir, velho, e vai dominar tudo, tá ligado? Nós estamos vendo o bagulho sendo feito um desmonte na educação, um desmonte agora na cultura, a gente já passou por um desmonte aí da literatura, são 200 dias de governo e 200 dias de desmonte. Aproveitando, eu vou convidar vocês pra conhecer a nova loja da Onda Sul, tá aqui no Capão Redondo, quem tiver perto aí, cola, quem não tiver, acompanha nós no Instagram da Onda Sul, arroba Onda Sul Oficial, certo? Ou acompanha no Facebook aí da página, beleza? A loja mudou de lugar, tá um pouquinho do lado da Besnir ali, mas nós estamos esperando vocês com roupa feita, com qualidade e conteúdo, ou seja, com a nossa identidade. Então cola na Onda Sul lá que você vai ser muito bem recebido pelo Davi. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, tá muito suave pra eles, ó, poucas ideias.